De presente pra vocês, vou deixar em sequência as mais tocadas no baile da China a partir de agora Valeu rapaziadinha! Basí na fome, me chama uti na fome e me chama oti pa cuti pa nuti pa nuti Put estimula da China Rumora latinova Puxa a tropa, o bivete, ó Toda vez Toda vez a mesma fita Toda vez Mas aí mano, só faltou um bagulho falando da feira, tá ligado não? No baí da feira Olhe na rua da feira Aumento o beat Toda vez a mesma fita Com a briga na tua Puxa e o fim do que essa Que eu tô com muita Mas eu passei E a teatura garota Passei até pra quem quis E eu bebo todas Tudo e não sei Que iludir com essa história Mas quando o amor Seria uma de outras A bunda que te manda Se fuder é grande Pra dar de fuder contigo É maior ainda Quando eu chuto o bala de vento Segui minha vida Puxa e o nascimento Puxa e a piscina Puxa e o nascimento Puxa e o nascimento Puxa e a pica Puxa e a p Trafica-se, para aí vou, trafica-se, para aí fica Eu não esqueço data short, tu me esquece Eu vou te ensinar, que eu vou conduzir, jeżeli quero얼ador Meninas me completam, me deixou minha piqueleca Na piroca sem medo O P.I.O. que comanda a putaria acelerada Pare moçado na guardirrajada Almeirão, almeirão, almeirão TACORÉ, TACORÉ, TACORÉ SITE, 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 SITE É mais uma verdade, é mais uma verdade É mais uma verdade, é ser santa Segura a filha da... Você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa me ligar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito ortezão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente mora O P.I.O. que comanda a pera C.E.B.O. vem, C.E.B.O. lá Em uma chupada que ele fez isso gosta C.E.B.O. vem, C.E.B.O. lá Ela me dá mais brisa que um verde No baile funk ela dança pra mim Joga na tcheca, desce na tcheca No colo do chefe Toma, toma, na xerequin Toma, 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 toma Cê treta de pirocado Cê toma, toma, toma Cê treta de pirocado Cê toma, toma, toma Cê treta de pirocado Cê tem treta de pirocado Pinta-lí Alguém falou, disse pra mim Que hoje na China elas querem fazer timbril E no martins, vou te dizer Que o timbril é a mesma coisa que fuder Timbril, timbril, timbril Timbril, timbril, timbril Timbril, 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 timbril Timbril, 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 timbril Fica de 4 em Pines Parece que tava no ar doce O jefim eu te convoco É putaria na rua da feira É rico e incomoda, putaria acelerada Vai roçado na corte em raiz O 2R que comanda, putaria acelerada O GB que comanda, putaria acelerada Rapaz do Marquinhos que me falou Encosta, encosta, encosta bacana Na minha glote acelerada Tum, 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 intelig, tiutu, safrada Encosta,hape, catana, jadorOS que tem que forma Encosta, encosta, encosta na minha glote acelerada Encosta, encosta, encosta côtana Na minha glote acelerada Para tudo no baile DJ agora escuta que todas as mulheres presentes vai falar assim É o Deus, faça a presa, faça a presa Todas as mulheres presentes vai falar assim Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, quebra por cima Eu não tenho culpa se tu é fraco assim Sei que nós é foda, só não goza em mim Então cê faz assim, chupa com carinho Seu pau vacilou, mas sua boca sai Eu não tenho culpa se tu é fraco assim Sei que nós é foda, só não goza em mim Então cê faz assim, chupa com carinho Seu pau vacilou, mas sua boca sai 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 Vai, 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 vai Paile da China. O desespero da concorrência. Aprendam e copiem.